E alguém me perguntou sobre o continente africano, por que tanta coisa ruim vinha do continente africano? AIDS, ebola, fome, miséria, por que era um continente tão sofrido? E eu falei que uma das minhas teológicas, porque eu dei teologia também, eu tenho mestrado em teologia para a Universidade Americana, eu não afirmei que era só aquilo, era uma série de twitters, e o twitter você sabe que são 140 caracteres, mas pegaram só aquele twitter, e naquele twitter eu falava que Noé teve 3 filhos, 100, Cão e Jafé, e a teoria mais certa era que da linhagem de cão, vieram aqueles que povoaram a Etiópia, de cão veio Putin, de Putin misraim, de misraim vieram aqueles que povoaram a Etiópia, e a Etiópia ficava no continente africano. Eu não disse que os negros eram amaldiçados, nunca disse isso, se procurar no próprio twitter não vai ver. Eu disse que os africanos eram descendentes de um filho de Noé que havia recebido uma maldição. Como uma tese. Uma tese teológica. Eu apanhei de amigos, eu apanhei do pastor Silas, eu apanhei de outras pessoas que disseram que aquilo era meio evangeliquez, mas ninguém nunca sentou comigo para perguntar. E eu não tinha voz naquele momento. Deputado. Foi uma teoria. Eu sei que essa teoria é refutada, tem certas linhagens de pensamento, mas eu estava respondendo uma pergunta de uma menina. O senhor não acredita nisso? Eu, olha, espiritualmente falando, eu sei que há algo diferente naquele continente. O senhor não acha que a maldição da África são os brancos que a invadiram, que levaram sua população como escravos, que exploraram suas riquezas naturais? A maldição da África não se deve à atuação dos europeus e dos americanos. Quando eu digo americanos, o continente americano como um todo, quer dizer, sem a nossa invasão, a África não seria um continente diferente, visto que de lá surgiu o primeiro grande império mundial, que foi o Egito. A Etiópia dos tempos bíblicos não era a miséria que é hoje. A Etiópia foi um país muito rico. A rainha de Sabá, por exemplo, que levou tantas riquezas para o reino de Salomão, também proveniente da África. E por que que nós insistimos em demonizar, por exemplo, a cultura africana, tudo que vem da África, seja música, seja comida, seja folclore. Por exemplo, a gente é capaz de ir ao cinema e assistir um filme do Thor, porque o Thor é um deus da mitologia nórdica, ele é louro, tem olhos azuis, mas o Thor pedia sacrifício humano. Quem é que levaria os seus filhos para assistir a um filme que falasse da mitologia africana e pusesse lá, digamos, o Xangô, que não pedia sacrifício humano, pedia sacrifício de animais, por que que a gente olha para a África com esse olhar? Não seria o momento da gente repensar essa questão e olhar com mais carinho e entender, tirando, abstraindo a questão espiritual, olhando com um olhar misericordioso pelo lado cultural? Bom, o senhor deu aí para nós uma aula de história, foi muito bem-vindo à aula de história. O senhor citou um fato interessante. Nós estamos falando aqui, o Lincoln perguntou para mim o que eu acho, né? Eu penso que existe algo estranho sobre aquele continente. Eu não tenho uma resposta concreta. Tudo que eu tenho é abstração intelectual. Eu penso que existe algo estranho.